Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho dos ganglios da base, ficam aqui atrás, eles ajudam o cerebelo a coordenar seus movimentos, sua postura, etc. E tem lesões bem caracterizadas como Parkinson, Huntington, doença de Wilson, tudo isso você vai aprender nesse vídeo. Assiste ele até o final, porque eu tenho certeza que você conhece alguém. Assiste o vídeo, você vai ver que você conhece e que você pode ajudar alguém, isso se esse alguém não é você. Tá bom? Mas antes, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas. São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional. Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia aqui no canal. Hoje nós vamos falar dos ganglios da base. Eles ficam aqui atrás, na região occipital, pertinho do cerebelo e participam também do controle motor, da coordenação motor, da coordenação motora. E de cara, antes de você começar, vou pedir para você assistir dois vídeos que tem antes. Um chamado coordenação motor e cerebelo e o outro, as características clínicas da disfunção do cerebelo. Por quê? Porque aí você vai entender os ganglios e depois eu vou fazer um quarto vídeo sobre as disfunções dos ganglios da base. Mas vamos voltar para esse, se você já assistiu os outros. Os ganglios da base são um grupo de núcleos localizado na base do córtex cerebral. Então eu tenho o córtex, que está aqui em cima, né? E aqui embaixo eu tenho os ganglios da base. São algumas estruturas, parecem um núcleo. Os três principais, tá? São o núcleo caudado, o putâmen e o globo pálido. Tá? Não quer dizer que não tenha mais, porque tem mais sim. Provavelmente você viu na capa do vídeo o desenhozinho deles. Tá? Esses núcleos possuem uma íntima conexão anatômica e funcional com dois outros núcleos subcorticais, que também são considerados os ganglios da base. O núcleo subitalâmico e a substância negra. Ou quando eu fiz era negra, que se falava. Tá bom? Nada a ver com racismo. É uma substância por causa da coloração dela e ela está diretamente ligada às lesões do Parkinson. Porém, vamos desenvolver isso. Embora as influências dos ganglios da base sobre os movimentos não sejam tão claramente compreendidos quanto do cerebelo, né? O cerebelo você já tem. Se você assistiu os outros vídeos, volta a frisar. Vai lá, assiste esses vídeos que já estão disponíveis. Depois você termina esse. Há evidências de que os ganglios da base desempenham um papel importante em diversos aspectos complexos do movimento e do controle postural. Então, aquela pessoa que sente e fica apoiada. Ela tem um bom ganglio da base. Aquela pessoa que sente e desemboca como eu estou sentado aqui, né? A pessoa que sente e fica retinha. Ela tem a boa... Ah, que sente aqui. Que não, ela não tem isso bem formado, bem trabalhado. Tudo bem? E dá pra conseguir isso, é, Breno? Dá. Alterações posturais, os exercícios com desenvolvimento neuropsicomotor, como eu falei. A utilização do cabate. O protocolo de Frenkel e você corrige. Todo mundo conhece uma pessoa que não senta. Ela sempre está desabada. Na cadeira, desabada no sofá, desabada na cama. Ela não tem aquela. E eu tenho certeza que na sua família, perto de você, tem alguém. Isso se corrige. Agenda uma avaliação. Vem aqui. Eu vou corrigir em pouco tempo. Isso vai melhorar. Ah, mas ele já teve uma lesão. Vai melhorar também. Tá? Se você não teve nada, vai corrigir. Vai zerar. Se você já teve alguma coisa, vai melhorar muito. Quase zerar. Às vezes até zera. Às vezes fica um pouquinho menos. Mas vai melhorar muito. Tá? Então, continuando. Esses aspectos são a iniciação e a regulação dos movimentos intencionais. E a capacidade de concretizar movimentos automáticos e ajustamentos posturais. Ajustamento postural, como eu falei, independente se está sentado em um lugar mole ou não. É aquela pessoa que senta na postura. Que você fala assim, meu, que bela postura. E a maioria não tem, né? Me despenca. Se estiver naquele sofá. Como eu tenho aqui, né? Com o chef que deita. Está sempre largado. Tá? E os movimentos automáticos, né? É aquela pessoa que vai pegar alguma coisa, assim. Ela pega com delicadeza. E aí, esse lápis está aqui. Em vez de pegar com essa mão, eu venho sempre com a direita. Tá? Então, esses são problemas nos gânglios da base. Tá? Ela não usa o lado esquerdo, ela não usa o lado direito. Ela sempre faz movimentos bem grosseiros, bem complicados. Tá? Ademais, os gânglios da base de desempenho é um importante função na manutenção do tônus muscular normal de fundo. Né? É aquele tônus que você não usa para movimento. É aquele que você usa para ficar na postura. Tá? Então, por exemplo, eu não estou bem sentado. Eu não estou reto aqui. Um pouco porque o meu sofá não permite. Mas um outro pouco é porque eu não tenho tônus de base. Aquele tônus no coro abdominal para me segurar bem sentado. Tem gente que senta no chão, igual o índio, e fica perfeito. Ela senta numa cadeira perfeita. E tem aquela pessoa que sentar no índio, tem que jogar o tronco para frente. Vai ter compensações. Isso são alterações dos gânglios da base. Tá bom? Isso é conseguido pelo efeito inibitório dos gânglios da base sobre o córtex motor e o tronco cerebral inferior. Acrescita também que os gânglios da base influenciam alguns aspectos da função cognitiva e perceptiva. Tanto durante as pessoas sentem assim, todas acabam sendo muito tímidas, muito retraídas, tá? Então isso é bem característico. A observação clínica indica que os pacientes com lesões nos gânglios da base tipicamente demonstram diversas deficiências motoras características, como escassez e lentidão de movimentos. Os movimentos são sempre lentos e escassos. Ele não tem aquele movimento, né? Ah, um jogador de futebol que chuta com as duas. Tá? Aqui não. Ele vai sempre se arrumar para chutar sempre com a direita. Então fica um movimento lento, escasso. Ele sempre faz da mesma forma. Tá? Movimentos involuntários e estranhos, como eu acabei de falar. Meu, tá tudo certo ali. Não, ele faz o mais difícil para fazer o movimento automatizado que ele tem. Tá? E alterações de posturas e tons musculares. Aquela pessoa que às vezes vai chutar bola, ela erra. O pé passa, ela chuta, ela cai. Ela chuta o próprio pé e tropeça. Ela chuta o chão. Né? Então, vários grupos diagnósticos, como eu disse no comecinho do vídeo, eles demonstram o envolvimento dos gângulos da base, né? Então isso é bem característico de lesões de Parkinson, doença de Wilson, doença de Huntington, tá? Que são doenças progressivas, doenças que até hoje não tem cura. E o objetivo é você retardar esse efeito. E hoje nós já temos protocolos pra retardar, né? Pra minimizar. Então não deixar esse Parkinson se desenvolver até chegar uma hora que perde a função total. O Huntington, etc. E diminuir, assim... Vamos falar que essa doença ia desenvolver em um mês. A gente consegue que ela desenvolva em 10 anos. Então você tem 10 anos de vida com qualidade. E nisso a gente tem a esperança de aparecer uma cura, de aparecer um medicamento que dê mais 10, de aparecer um tratamento que te dê mais 5, mais 20, mais 30. Então a gente consegue afastar o início da lesão com o final da lesão, que seria o óbito. Tá? E manter aqui nesse meio uma coisa chamada qualidade de vida. A pessoa viver praticamente dentro do normal. Tá? É isso, pessoal. Se você gostou, dá o seu joinha. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Ajuda a gente, né? Estamos aí com 2.500 pessoas inscritas. Queremos chegar a 2 milhões e meio. E eu tenho certeza que você conhece alguém que toda vez que senta, não senta, tá caído. Tem jeito, tem tratamento. Procura com a gente. Adriana Amaral. Ganglos da Base. Aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Até a próxima.